Fala galera, eu estou aqui hoje com o controle Arcade modelo Genesis, esse controle é do Leonardo Mendonça. Leonardo me encontrou, ele entre um vídeo e outro aí, uma falsa do Face, e entrou em contato comigo, pediu para mim fazer para ele o controle, Genesis, pediu o tema do Street Fighter, aí eu confeccionei para ele aqui, a versão do controle dele é a versão com fio, que utiliza o DualShock pareado. Deixa eu colocar os inputs na tela ali, aí dá para vocês verem os inputs ali, esse comando dele também está com o mod, aquele que eu faço lá para dar os contatos bem mais próximos, né, não sei se vai dar para vocês perceberem aí, mas qualquer movimento que você fizer aqui, a resposta é muito mais rápida. Você vê que você não precisa levar a alavanca até o fim para executar a função. Ele não tem as lâminas, quem já viu o mod aí no canal aí, sabe como é que ele funciona sem as lâminas aí, do mesmo padrão dos controles japonês ali, controle Sawa, Semite, essas coisas assim, o que vai tornar ele o movimento mais rápido, né, vai ficar mais rápido, não perdendo nada aí para os importados, e com o costume de quem já tem o costume aí do, vamos dizer assim, do cotonete, que o pessoal fala aí, né, que a alavanca maior, né, com aspecto maior, não é igualzinho aqui, esse padrão japonês aqui, do que eles chamam de pirulito. Eu não vou dar mais combo aqui, porque ultimamente estou usando mais pro gai, então, não precisa muita coisa de rir uma mão. Vou pegar um jogador para dedicar, né, não dá para ficar jogando com todos. A galera aí que está vendo os vídeos aí, ó, pode me adicionar aí na PSN aí, na K-Compatia Flock aí, me chamar para brincar aí, ó. Não sou muito bom não, mas dá para a gente divertir um pouco aí. Bom, deixa eu terminar esse vídeo aqui, deixa eu embalar o controle, mandar para o Leonardo aí, agradeço o Leonardo pela compra, pela confiança do meu trabalho aí, e agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo aí, aquela galera aí que tem acompanhado o meu trabalho aí, né, deixa aquele like aí, né, se você chegou no canal agora e não é inscrito, dá uma vasculhada no canal, tem mais coisas que pode te interessar aí, e se você gostar do conteúdo do canal, assina aí, e você sempre vai estar vendo alguns vídeos novos aí. No mais é isso aí, galera, muito obrigado, aquele abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON